Passava algum tempo que eu não tive a oportunidade de jogar, então eu busquei uma aventura nova, algo que me motivasse bastante e que eu tivesse a oportunidade de mostrar meu futebol. Eu tive uma oferta para jogar na Romênia, na Glória Vistrita, e foi um momento da minha carreira que eu tive que me focar muito, treinar bastante e fazer um esforço bem grande, porque era um momento difícil, eu estava um tempo sem jogar e estava indo para um país que eu não conhecia muito. Eu joguei um ano lá, um ano de 2010, e foi maravilhoso, as pessoas me ajudaram, eu fui vice-artilheiro do campeonato, então minha carreira voltou a evoluir, sabe? E depois disso eu tive a oportunidade de uma transferência para o CSK, a Sofia, da Bulgária, foi um clube grande, de muita história na Bulgária, um clube tradicional. É um clube maravilhoso, os fãs, eu só lembro dos fãs com bastante alegria, porque é sensacional ver a torcida do CSK, todo jogo enche o estádio, grita o nome de jogadores, apoia bastante, então acho que é um clube que eu vou levar sempre no meu coração, aprendi a gostar muito do CSK, eu também joguei um ano lá, foi um ano maravilhoso, eu tive o prazer de ter sido o artilheiro do campeonato, e nomeado também o melhor jogador do campeonato. Acho que são feitos importantes e marcantes para um jogador. Tendo destaque dentro da equipe, eu tive alguns interesses de outros clubes, de outros países, e um deles foi o Metallur Donetsk, que me deu a oportunidade, eu fiz uma oferta para o CSK, foi muito interessante para o clube e para mim também. Então, é um clube que eu tomo um ano e meio, venho jogando, estou muito feliz lá, venho ajudando o meu clube a conquistar os objetivos, ano passado nós ficamos com o quinto colocado, tudo que eu faço na minha vida, na minha carreira, é em busca de título, de ser campeão, de poder, acho que é maravilhoso poder voltar jogando no clube e ser campeão, acho que seria o maior objetivo hoje na minha carreira.